Salve, salve galerinha! Beleza, beleza! Sexta-feira hoje o bicho vai pegar Tô indo no mercado fazer umas compras E... Vamos lá, vamos aproveitar o filiado aí Fazer uma comprinha, comprar lá uns vinhos, comprar umas carnes, uns peixes Mas nós fazemos, tô indo dar uma volta aí pra cima aí Os mercados, vocês me acompanham aí É o que temos Daqui um tempo aí, logo, logo vamos estar com caminhão pela estrada aí, pra rodando aí pela Europa aí Aí a galera vai voltar a curtir aí, legal Por enquanto vamos fazendo essas filmagens aí que a gente tem aí Do dia a dia Eu sou caminhoneiro, não deixei de ser caminhoneiro, não mudei de profissão Só apenas tô aproveitando um pouco a minha vida Curtindo e... Trabalhei muito Já E agora tô aproveitando um pouco a vida aí Mas logo, por questão de gostar Por questão de gostar e não de necessidade A gente Vou achar um jeitinho bom aí Vamos voltar de novo na estrada aí Dá mais uma rodada aí Antes de se encostar de vez Beleza, galera? Vamos lá Vamos me acompanhando aí Vamos me acompanhando Devagarinho Vocês vão vendo A situação aí Como é que funciona Deixa eu ligar o ar aqui Temperatura de 2 graus Cidade de Losano Na Suíça Hoje, sexta-feira Dia 30, né? Deixa eu pegar 30 de 2016 Tá um dia meio nubladão Lembrando pra vocês Que essa época Aqui É inverno É... Estamos literalmente Num invernão Brabo mesmo Só que É... Incrivelmente Fenômeno raro Aí Não levou ainda Aqui embaixo, né? Nessa parte baixa Da cidade aqui Em Lausanne Levou já em outros lugares Mais alto La Brevinha Em outros lugares Mais alto Já fez neve Tudo aí Mas É muito estranho As montanhas também, né? Aqui nas montanhas Neva muito Provavelmente Em... É... Outros lugares também Mas aqui na cidade De Lausanne Ainda Não vi Não vi neve Já fez geada Hoje fui dar uma volta No parque Lá fazer um cooper Tinha... É... O laguinho lá Tava congelado Então é o seguinte Não levou ainda Então tá muito estranho No inverno O pessoal tá tudo assim Tipo Abobado É como É... Fenômeno meio raro Assim de se ver Estamos bem no meio do inverno Por isso eu tenho que tá com essa cara Assim de bunda Meio feião assim Então é... É porque estamos no inverno mesmo E... Notavelmente Aí tem feito Beleza galera Cortou o vídeo ali Eu acho que eu falei Alguma palavra Na... Que a GoPro Detectou como fosse Pra desligar Porque ela tem O comando de voz E as vezes Dependendo O som Ela acaba desligando Esqueci de desligar O comando de voz E as vezes Ela reconhece Alguma... Fonética Ali Algum som Que ela acaba desligando É bom que você não precisa Pôr a mão nela Pra você parar O vídeo É... Gravar Se só fala Pra ela parar Ela para Registra Aqui tem que andar Sempre devagarinho Já falei Várias vezes Pra vocês Em outros vídeos Que... Velocidade de 30 por hora Essas áreas residencial Todo mundo respeita É obrigado a respeitar É lei Punição é grave Se caso não respeitar Porque as pistas Aqui normalmente Não passa dois carros É muito estreitinha Olha como as árvores Já estão todas secas Sequinhas 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 Se vocês veem Vídeo meu mais antigo Na época do verão Esse aqui é tudo verdinho Agora está tudo sequinho Já É inverno Estamos num Forte do inverno Incrivelmente Não nevou ainda Fez alguma jadinha Fraquinha Aqui galera É bastante diferente Do que o Brasil Esse negócio de festas De... De Natal Essas coisas Porque... Apesar que no Brasil Também já está Bem mais... Assim... Estão deixando De lado A parte Religiosa Das festas O pessoal está vendo Mais é como um feriadão Mesmo Para encher o caneco E curtir Tipo que nem Natal Essas coisas Então Aqui a gente também Tem essa diferença Porque A diversidade É muito grande De religião Então tem Várias religiões Então o pessoal Não tem muita E a comemoração De presépio Enfeitar a casa E coisa Lada toda E etc Mas é os portugueses Que a gente tem A mesma linhagem Mesmo Supercento Que eles Na religião Então tem muito Portugueses Italianos Eles têm feito Bastante A casa Com Flow Pisca-pisca Essas coisas Da época de Natal Mas Tem mistura De tudo Que é tipo De religião Então é muito Espeço O povo Não se atrai Muito Desse tipo De coisa E foguete Vocês viram Era uma mulher Que estava pilotando O trem Muita mulher Que pilota O trem Opera O trem Então Aqui também Esse negócio De fogos De edifícios É muito Pouco Alguma que é proibido Pelo menos Aqui no cantão De rua Tem certas Regras Para soltar Fogos E o povo Não se atrai Muito Com esse negócio Que nem no Brasil Tem gente Que fica juntando O dinheiro O ano todo Para comprar Fogos De edifício E aqui Também é muito Muito Sei lá O povo É muito pouco Os fogos De edifício Raramente Você vê Fogos De edifício E quando solta Normalmente É brasileiro Cortou de novo Então quando solta Normalmente É português Italiano Que gostam Muito São muito Festivos Mas Fora isso É muito Muito pouco Os fogos Beleza galera Tá neblina aqui Eu vou chegar No mercado Vou fazer Comprar uns vinhos Ali Tô aqui em cima Na parte mais alta Da Vinhua Manela Se o menino mostrou Uma garagem Que tem aqui De carro Quero ver Se eu acho Qualquer hora Não é aquela Spy Que é ali Esse pit Não é Uma clássica Muita gente Que viaja Os portugueses Principalmente Que moram Na cidade Que por perto Do final do ano Tudo pra Pra Portugal Então Muito pouco Você vê O pessoal Some mesmo Vem aqui Ganha dinheiro Depois vai Passar no país Beleza Vou chegar aqui Galera Nesse mercado Lidera Beleza galera GoPro A gente tem vídeo Aí Já enchi o carrinho Vamos vim da França Vim da Itália E agora Vamos atrás Da carne Agora Fica 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 Vamos guardar O bichão Aqui Bora Bora Buscar mais Então galera Aqui Funciona assim Você pega O carrinho Aqui E você tem Que trazer De volta Aí você Tem que Pôr Esse Ferrinho Aqui Já fiz Víde Falando Disse Aí vai Te liberar A tua Chave Pode ser Uma moeda De 2 francos Pode ser Esse aqui Esse aí No caso É do chaveiro Muitos 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 Tem Essa Essa moedinha Já na chave Vou mostrar Aqui Pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Eu guardo Ela Aqui Vou Usar Na próxima Vez Isso é Pra Você não Deixar os carrinhos Bagunçados Por aí Beleza Isso funciona Assim Você põe a moeda Pega o carrinho Usa Depois Trai de volta Pega Sua moedinha De novo Bacana Né Beleza Galera Estamos saindo Aqui Desse mercado Agora Que Esse aqui Era bom Pra comprar Vinho Nele Suas promoção Ali E agora Tô indo Pra outro Mercado Onde é bom Pra comprar Outro tipo De coisa Pegar as ofertas Né Agora Final de ano Aí Dá pra Pegar Aí Tô comendo Uma batatinha Aqui Então se eu falar Meio Meio Embolado Aí Já tô comendo Agora Eu vou lá Na Denner É um outro Mercado Que tem Aqui Tá Bastante Nublado Neblina No inverno Feliz ano novo Pra todo mundo Nubile Te tabi Que są Batatinhas Nekiné Batatinhas Essa da latinha assim Isso aí é uma pasta que eles fazem É uma pasta toda cheia de De química, né? Falando bem assim É uma porcaria Gente, como porque é muito gostoso Mas é uma porcaria Isso aí não é batata não, gente É pigles, né? Pigles Americana Isso nunca na vida foi nada Batata, batata não tem nada ali É só aroma É gostoso, cara, falar a verdade É muito bom, mas faz um mal Da porra Agora uma vez ou outra A gente comete esse pecado aí Mas Não tem nada de batata O que tem menos ali é batata É só Glucamato de sódio Um monte de coisa que faz mal pra saúde Um monte de coisa que faz mal pra saúde É muito bom Um monte de coisa que faz mal pra vocês Um monte de coisa que faz mal pra vocês Já meio paradão também O pessoal tá saindo, passear Mas O feriado aqui é bem diferente do Brasil Não tem aqueles fervos que tem no Brasil Aqui é mais o pessoal se amóita mesmo Tudo escondido, intocado Os que não vão viajar O feriado aqui é bem diferente do Brasil O feriado aqui é bem diferente do Brasil Quero ver se já abriu ele Está em obra ali Mas quando abrir ali vai ser bom demais Para a gente Eu vou ver se abriu Estão fazendo viadutinho Mas não sei se está pronto ainda não Às vezes vai até uma altura e depois Depois para Aqui estava em construção e terminaram E aqui para baixo Que não passa às vezes Tentar né Deve estar muito calor Do Brasil né Mas acho que está pronto Está bom demais Olha como é porcaria Dura vida Está abriu já O corte Perfeito Ainda está em obra ali Mas Ainda está passando carro Já Ainda está passando carro Concessionária da Mercedes Ainda foi para cada Mercedes Que coisa mais linda Que coisa mais linda Ainda está passando carro E aí Ainda está passando carro Ainda está passando carro Tudo seco já, não tem mais nada Esses terrenos aí, vocês veem, isso aí é valor bilionário, viu, não é nem milionário, é bilionário Beleza, galera, vou ali no outro mercado Depois ainda vou num outro mercado ainda Que é só de carne daí Tudo aí pertinho de casa Ali a moça vai comprar o cartão, ali é o Ponte Ones Põe o dinheiro ali e pega a passagem Valeu, galerinha, até depois, já volto Beleza, galerinha Acabei aqui Agora vamos lá pro outro mercado Pegar o tal do sal Vai ter um sal aí que a gente não usa aqui, sal refinado Bom, pelo menos eu lá em casa lá A gente usa sal, sal do Himalaia, sal rosa Sal azul, que é um sal do Iraque Eu vou mostrar depois os meus sais lá Gourmet Tem um sal defumado, que ele é escuro Esse sal rosa do Himalaia E sal marinho Que é meio molhadinho São os sal que são saudáveis, né Porque sal refinado é só porcaria, viu Se pudesse dizer pra todo mundo Fiscar o sal refinado da lista Seria bom Então aqui nesse outro mercado que tem esse sal O sal rosa do Himalaia Não é que é frescura Aqui a gente tem acesso a isso, gente Então, e é mais saudável E é acessível A gente pega isso E pronto Então É uma questão de Deixa eu achar uma vaguinha aqui É uma questão de facilidade, né O negócio tá aí, tá fácil Então vamos Vamos desfruir Tanta vaga pra eu estacionar Eu vou estacionar do lado do outro A gente é gordo, rapaz Tem uma dificuldade pra Pra estacionar Pra sair do carro Então é bom não ficar Do lado do carro dos outros Olha que Mercedes antiga aí, ó Teirinha De luxo Vamos lá Vamos pegar o tar do sar Daqui a pouquinho Estamos de volta Ai, galera Acabei Ai, hoje foi Uma correria aí Acabando aqui Agora Esse é o último mercado Que eu vi aí Amigos Cada coisa tem um lugar certo Pra você comprar Assim Gente que gosta de Pegar as coisas certinhas Cada um tem um lugar certo Bastou Gente muito quente Dentro desse mercado Meu Deus Eles ligam O chofage O chofage que a gente fala É o aquecedor, sabe Eles morrem de frio Eles são um povo Muito friovento Eles ligam lá dentro Temperatura de 35 graus Mais ou menos Tá suando Terrível, terrível Aí você sai aqui fora Três graus Baixando pra dois agora Que é uma delícia Pra mim Eu que adoro frio Odeio calor Não gosto de calor Se gostasse de calor Eu ia morar lá Em Picos Na Paraíba Ali choveu lá Na Paraíba, né Esse dia aí Rapaz Que benção, né Que coisa maravilhosa Rapaz Eu vi um vídeo No Facebook ali Uma chuva de Correr água Nas ruas Na Paraíba Rapaz Isso é É como um ouro Pra aquele povo Sofrido Que é só Por causa da seca Que depende da água E um abraço Pra meus amigos Lá da Paraíba Que é uma pessoa Tem bastante amigo lá Eu passei lá O pessoal A galera foi tudo No posto lá Me dá um salve lá O Rodolfo A Cíntia Galera lá Um abraço Galera Um abraço Bom final de semana Bom ano pra vocês Fui